Bom dia meu pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Bom, eu, essa semana passada, estava cavucando lá o famoso Mercado Livre quando eu dei de cara com uma jóia lá numa preciosidade que eu não acreditei que estava com um preço tão bom. Comprei, estava esperando chegar para fazer um vídeo para vocês e para minha surpresa, chegou. E vou mostrar para vocês que jóia que apareceu. Apesar de ainda estar faltando dois Knobbs, que eu já consegui encontrar, está chegando pelo correio também. Eu quero mostrar para vocês a jóia que apareceu aqui. Isso mesmo, isso mesmo. O AS3100 da IBRAP. Difícil achar, tá? Está faltando aqui, vocês podem ver, dois Knobbs, que eu já encontrei no Mercado Livre, já comprei, já está chegando. Não foi difícil porque é o padrão Philips, tá? E essa jóia veio para mim. Claro que eu não posso exigir muito da questão da aparência, mas o painel está em condições razoáveis. As madeirinhas laterais serão substituídas, né? Vocês podem ver, ó. Normal, pela idade do cara, né? Ele é antigo, tá, gente? Não sei a data exata, mas o cara é antigo. Saiu na revista Antena. E a parte mais importante que eu tenho que verificar é como é que ele está por dentro, né? Será que foi mexido? Será que os caras já sofreram manutenção? Esse é o grande objetivo da gente quando pega um equipamento assim, né? Que trabalho que ele vai dar para a gente botar ele de volta à vida, né? Só que esse eu não vou ter trabalho para botar de volta à vida, não. Porque ele está funcionando. Está funcionando. Só não sei se tiraram os componentes originais e tacaram aquelas coisinhas modernas, né? 2SC 5200 da vida, né? Se fizeram isso, eu vou arrancar e vou botar de volta o original. Graças a Deus eu tenho um componente original aqui. Talvez não idêntico ao que ele usava, mas... Um 2N3773, um 3055, alguma coisa assim, eu tenho. Então vamos dar uma avaliada no interior desse gabinete, né? Vamos retirar a tampa. Eu já tirei os três parafusos para ver como é que o cara está. Tampa de ferro pesado, forte, material. Isso é um kit, tá gente? Um kit. Na época, o kit era assim, um dos poucos que vinha com gabinete, né? Então vamos agora dar uma observada como é que ele está por dentro. É, pessoal. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Bom, eu posso dizer para vocês de antemão, tá? De antemão. Eu vou chutar aqui, 99,9% ele está original. Nenhum capacitor eletrolítico parece que foi mexido. Parece que ele não sofreu manutenção. Aquela coisa que eu estou estranhando aqui, a única coisa. É que tem um pedaço de dissipador aqui, ó. Talvez não seja dele, rapaz. Aparentemente. Aparentemente, eu acho que não teve manutenção, não, tá? Eu mostrei na imagem ali os transistores dele. São ainda os Teotreiro da época. Pode até ser, vou chutar, tá? Pode até ser que tenha sofrido alguma manutenção. Nos transistores só. Não sei. Vou ter que ver com calma depois. Porque os transistores de baixo, vocês podem observar ali, ó. A pasta térmica ali, alguma coisa. Pode ser. Mas como isso foi um kit que era montado pelas pessoas. Nossa, eu estou vendo uma coisa aqui. Realmente que me levou ao saudosismo. Transistor BY126. Oh, meu Deus. Há quanto tempo eu não vejo isso. Eu usei muito BY127 e também o 126. Nunca mais eu vi no comércio. Ótimo. Um ótimo diodo. Se eu falei transistor, errei. Um ótimo diodo. Retificador. Ele tinha a característica de ter 1,2 ou 1,3 amperes. No caso, uns por 600 volts, que deve ser o caso do 126. E o 127 era 1.300 ou 1.200 volts. Esse cara era muito usado em eletrônica. No lugar dos semicrom, tá? Aqueles semicrom 1 barra 8, 1 barra 4, 1 barra... O pessoal usava tudo BY. Que era um diodo mais barato, tá? Mais barato, mais fácil de achar. A minha época, tá, gente? Estamos falando dos anos 70, tá? Anos 70. Final dos anos 70 e início dos anos 80. Mas, a princípio, o cara me parece estar todo, todo, todo. A parte de capacitores azuis aqui, ó. Isso é tudo da época. Os poliéster também. Os resistores também. Os potenciômetros também. Não está mexido, tá? Não está mexido. Foi montado. Lembrando que isso era montado por pessoas que compravam o kit, tá? Não era uma linha de produção de fábrica, tá? Era um kit que você comprava e montava. E, obviamente, pessoas em casa montavam. Não era montado em fábrica, né? Então, a princípio, o cara está... O Ibrape está... Muito conservado. Até os coletores de caixa, as coisas, não tem nada rachado, quebrado, nada. E está funcionando. Eu não vou ligar ele agora. Eu vou dar uma olhada por que botaram um dissipador aqui. Entendi. Eu vou tirar isso. Está feio pra caramba. Esse dissipador horroroso. Parece um pedaço de sucato que botaram. E vou colocar um dissipador bonitinho, se for o caso. Não sei nem se precisa de dissipador aquilo ali. Deve ser um BD 140, 139 da vida. Não precisa. Mas... Se for pra botar, bota nos quatro, né? Bom, dei sorte. O negócio está legal. E é isso aí. Um Ibrape em bom estado de conservação interna, né? Os Knobbs vão chegar. E... Vale bastante a pena. Salvar o cara. Será que eu não tenho uma luz aqui? Ah, mas esses transistores são... Não sei se está dando pra ver. São originais, tá? Esse amplificador não é com 30,55, não. É um outro número que eu esqueci agora. Eu não estou aqui enxergando. Depois eu vou botar uma iluminação. Mas ele está com transistores originais da época. Que era antes. Antes. Muito bom. Muito bom. Gostei. Fiquei feliz. Vou dar um capricho nessas duas madeiras laterais. Vou cortar direitinho na... Na serra de fita. Invernizar e colocar uma coisa... Vai ficar bacana de novo, né? Tem que usar essa cor escura. Pra ele voltar. A ter a mesma aparência. Uma madeirinha no comércio aí que estava vendendo. Umas prateleiras que tem a mesma cor. Basta cortar um lado e outro. Botar a parte cortada pra baixo. Que você vai ter a mesma aparência de original. Muito satisfeito. Muito bom. Complicador estéreo. O famoso kit da Ibrap. Tão desejado e caro na época, né? Porque naquela época... Ele não era barato não, gente. Era caro. Agora, isso aqui foi uma bagatela que eu achei no Mercado Livre. Pasmem vocês. Paguei a módica quantia de 190 reais. Paga nem os transistores. Porque estão vendendo transistores MJ de 72 reais no comércio. No balcão, né? Paguei o preço de três transistores praticamente. Então, tá aí. Ibrap 3100. Boa qualidade. Tá com os quinobs fechados. Tudo direitinho. Faltando apenas dois. E eu vou botar ele em pé de novo. Esse vai ficar na coleção pessoal. Não vou vender. Quer achar raridade, gente? Incrível. Mas o Mercado Livre sempre tem alguma coisa. Foi lá que eu achei o Stunner. Aquele Stunner bacana. De 1977 também. O S302. Ainda com transformador de driver. Volta e meia hora em Mercado Livre. Mercado Livre sempre tem alguma coisa. Abraço. Bolta e meia hora em Morte. Não. Ainda com a Morte. Obrigado.